Antes de Nárnia e da Terra-média, existia Fantasties. Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes de nós entrarmos no Reino das Fadas, já sabe o Protocolo. Dá o like, se inscreve no canal, do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Aliás, já deixa aqui seu emoji, aquele ponto bonito, ou mesmo um PH de Fantasties, ou de Fantástico, como o mestre Ronald Kirmes e gosta de escrever com PH. No TT491, o Sergião fez uma biografia incrível do George MacDonald. Vocês podem conferir aqui na descrição do vídeo. Eu vou resumir. O George MacDonald foi um pastor anglicano-escocês e nasceu em 1824. O que isso tem a ver? Tem a ver que ele é natural do Reino Unido, numa região bem idílica, bem mágica, ali nas Highlands. O Highlander vem de lá, então ele nasceu naquele miolo ali. E ele teve uma série de publicações muito importantes, então ele escreveu muita coisa. Ele escreveu muitos sermões, romances e obras de fantasia. Temos algumas obras de fantasia, mas dentre elas a mais importante é o Phantasties. Já contextualizei vocês do George MacDonald, que, aliás, eu vou fazer a resenha desse livro aqui. George MacDonald por C. S. Lewis. Isso aqui são 365 mensagens extraídas de todas essas obras que eu falei para vocês. Eu ainda vou fazer essa resenha aqui, que vocês vão gostar muito, na volta do TT Lewis, que está voltando aqui para o canal em 2021. O George MacDonald escreveu o Phantasy em 1858. Essa obra tem 163 anos. Incrível, né? O subtítulo da obra era Um Conto de Fadas para Homens e Mulheres, porque ele já queria indicar que é um livro para adultos, porque ele tem uma linguagem, ele tem um peso que não é apropriado para um jovem ou para uma criança. Então ele já deixou bem claro. Inclusive, nesse Conto de Fadas, eles usam o termo Fairy, que é um termo que muitas vezes a gente usa aqui, e o Tolkien e o Lewis usavam bastante. No livro, nós acompanhamos o jovem Anodus. Em seus primeiros passos, ao completar a maioridade, ele ganha um móvel do seu falecido pai. Ele recebe uma escrivaninha de madeira bem bonita, antiga. E aí, com essa escrivaninha, ele tem um contato com uma fada. Desse contato, por sua vez, ele tem contato com alguns mistérios do passado e abertura para o Reino das Fadas. Nisso temos muito mistério, coisas belas, perigos, passagens sinistras, assim, levemente creepies, e outras que são puramente sonhadoras. O Cerne é o Reino das Fadas, ou o Fairy, né? Da mesma forma que quando a gente entra nesse mundo, a gente fica meio absorto. A gente vê isso em outros Contos de Fadas, como o Ferreiro de Bosque Grande, por exemplo, ou mesmo na Terra-média e em Nárnia. Só que em fantasies, a gente tem uma coisa ainda mais pesada nesse livro. A gente nunca sabe para onde está indo. Não há como explorar tudo, não há resposta para quase nada, tudo é vasto e infinito e a gente só é arrastado pelos caminhos. Os caminhos que o coração ou que a cobiça nos indicam. Nós seguimos sem olhar para trás e na completa ignorância do que vem pela frente. Eu diria que Fantasties, junto com Silmarillion, é o livro da minha vida. Gostaria de fazer uma rápida pincelada na influência que George Macdonald teve em C.S. Lewis e em Tolkien, já que isso vai estar mais aprofundado no TT 491. Quem já lê as obras do C.S. Lewis sabe que o George Macdonald é citado com muita frequência. Então ele é citado no livro sobre histórias. Ele é um dos personagens principais de O Grande Divórcio, que eu também vou fazer a resenha para vocês aqui. Então ele já é um nome conhecido porque o próprio C.S. Lewis chamava o George Macdonald de seu mentor espiritual. Ele foi o mentor na fantasia e na teologia do Lewis. Já na biografia do Tolkien, na biografia do Humphrey Carpenter, nós vemos que o Tolkien teve contato com ele na infância. Leu A Chave Dourada, A Princesa do Gobelin e outras obras. Só que no finalzinho da vida, o Tolkien falou que ele já não gostava mais, inclusive fez algumas críticas. De fato, ele diz isso, mas quando você lê o Fantasties, você olha para Narn e para a Terra-média e você fala que não há como negar que isso aqui é uma influência do Fantasties. A influência grita, seja em algumas passagens e personagens, ou seja na sensação que o livro te passa. O objetivo da Terra-média era dar essa sensação de vastidão. E você tem essa sensação de vastidão no Fantasties página após página, porque você nunca sabe para onde você passou. Quando eu li o Fantasties, eu entendi o tanto de eco que existe em Nárnia, no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, na Terra-média e em outras obras. Por exemplo, nesse livro a gente tem a criação dos Ents. Então é claramente que os Ents têm uma relação com George MacDonald. E tem uma relação com o C.S. Lewis também, porque a voz do Barbárvary foi inspirada no C.S. Lewis. Então tudo meio que inconscientemente ou conscientemente o Tolkien fez e eles acabam reverberando alguma voz do Fantasties. E ainda nas cartas, o Tolkien falava que as flores de Loren seriam difíceis de a gente trazer um paralelo para o mundo. Eu fiz isso em vários TTs de Flora, vou até colocar aqui na descrição. Mas muitas dessas flores, como Nifredil, por exemplo, Elanor, elas tinham uma luz própria. E as flores que são descritas no Fantasties, de fato, elas têm luz e a luz é muito bem descrita. Então não sei se foi alguma coisa que ficou dormente no Tolkien aí. Eu vejo muitos ecos e acredito que todo bom leitor do Legendário vai ver também. Já falei bastante do George MacDonald, do Lewis, do Tolkien, dos ecos. Agora vamos ao livro. Esse livro vem com uma cinta. Olha só. Ele é uma cinta no material brilhante e até rebate junto com a reserva de verniz aqui, porque a capa é fosca. Então a gente tem essa moldura, como se fosse um grande espelho. O espelho é um tema recorrente na obra. Aqui tem temas florais, também originais. Fantasties. Saiu pela Thomas Nelson Brasil. E aqui está escrito O Pai da Fantasia Moderna. E atrás nós temos aqui a citação do C.S. Lewis. Nunca escondi o fato de que eu considerava meu mestre. Na verdade, imagino nunca ter escrito um livro em que não fizesse nenhuma citação dele. O Tolkien. George MacDonald criou histórias de poder e beleza. E Madeleine Langall, que é a autora daquela série de livros Dobra no Tempo, falou. Certamente George MacDonald é o avô de todos nós que lutamos para chegar a um acordo com a verdade por meio da fantasia. Então aqui está escrito O Pai da Fantasia Moderna e eu acho que poderia ter escrito O Avô da Fantasia Moderna. A Ring Light rebate aqui bastante, mas na hora que a gente tira essa cinta, olha que legal. Essa cinta foi impressa também em marrom aqui dentro, para parecer como se fosse uma caixa de madeira ou alguma textura de couro. Está espetacular isso aqui. E ela é bem resistente, ele é um papel cartão, cartão de 300 gramas, bem resistente, fica bonitão. Então vamos ao livro. Quando a gente tira, olha que legal. O livro tem uma ilustração fosca, só que tudo que é reserva de verniz é reserva de verniz em preto. Então existe um outro portal, uma outra moldura. Aqui a lombada, e no verso tem um homem aqui bem pequenininho, no fundo de uma vasta paisagem. Dá um efeito muito doido, né? Ao abrir, nós temos uma padronagem floral, original. Essas ilustrações são todas originais de 1894, do John Bell. Novamente a padronagem. Aqui o portal, Fantasties. A abertura. Aqui ficou só um conto de fadas, mas o original é um conto de fadas para homens e mulheres. Fica a Fairy Romance for Men and Women. A Fairy é aquele termo que eu comentei com vocês. É sensacional isso daqui, esse castelo na ponta de um penhasco junto de um rio. A ficha técnica em verde. A introdução do C.S. Lewis. Sensacional essa introdução. E ele tem vários tons de verde nessa introdução. E aqui a gente tem, além de uma fonte diferente, você tem dois tons de verde aqui, você ainda tem letras capitulares na abertura dos capítulos. O papel é o papel pólen, amarelado. Uma ótima gramatura. A fonte, o espaçamento de letra, tudo é sensacional. Tem até umas firulas aqui nas notas de rodapé mesmo, em vez de ser asterisco, é uma folhinha, uma folha verde. Então o Anderson Junquera, que fez esse trabalho gráfico, é um designer premiado. Ele tem vários prêmios já. E ele arrebentou nessa diagramação. Ficou espetacular mesmo. Várias notas de tradutor. Menções a outras obras do George MacDonald. Essas páginas em verde complementares também trazem uma contextualização. Cito Novales, que é um outro grande escritor também de fantasia. Olha as ilustrações originais. Que sensacional. Aqui é a escrivaninha que eu falei para vocês, que é o Anodos. E como as ilustrações eram muito antigas, o Anderson foi genial. Ele fez um BG, um background com a padronagem original do Andy Bell. Depois pegou uma moldura e colocou a ilustração aqui dentro tratada. Então não estourou. Tem essas aberturas, as capitulares. Está espetacular. O livro é... Opa, aqui já tem umas grifadas minhas. Eu comecei a grifar livro ano passado, na pandemia, e agora eu estou usando um esquema. Eu uso o marcador amarelo em cima do papel pólen. E aí depois ele fica clarinho, então ele fica tom sobre tom. Depois ele vai ficar um amarelo bem claro em cima do tom. Olha as ilustrações. Está de brincadeira, cara. É um dos livros mais bonitos que eu já vi na minha vida. Capa dura. O tamanho combina com a coleção do Legendário e com a coleção do C.S. Lewis. Miolo altamente colorido. Aquele cheirinho delicioso de livro. Miolo quatro cores. Olha o tanto de ilustração que eu já passei aqui, gente. Eles pegaram todas as ilustrações originais. Está um espetáculo, sinceramente. Várias poesias. Livraço. Aqui novamente a gente tem a guarda. Aqui a gente tem aquela ilustração que eu falei, do homem na paisagem. Então está um espetáculo. Capa dura, reserva de verniz, lombada do tamanho. Então se você quiser colocar junto com a coleção do C.S. Lewis, ele combina. E também se você quiser colocar junto com a nossa coleção do Tolkien, também dá certinho. Então fica tudo na mesma pegada. É impressionante. Que qualidade. É um livro que finalmente, além de ter sido desenterrado, ele ainda recebeu um banho de loja que ele merecia há muito tempo. O único ponto negativo é que não tem fitilho. Mas também, depois dessa cinta e de tudo mais, eu não vou nem falar nada. C.S. Lewis com a introdução, um livraço. Recomendo demais. Usei esse enquadramento. Acho que vocês gostaram. Esse enquadramento aí eu roubei da Inezita. Eu vi que a Inez estava usando ele de cima. E eu acho que dá para a gente ver melhor os detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Fantasties é uma joia recuperada da fantasia. Nós tínhamos apenas um e-book com uma tradução bem controversa, bem bagunçada, que alguém fez e vendia na Amazon. E agora nós finalmente temos uma nova tradução, com tratamento de galo, uma edição de luxo. A edição original do livro, de 1858, não tinha as ilustrações. Mas em 1894, quando o Tolkien tinha dois anos e o Lewis sequer tinha nascido ainda, tem essas ilustrações. Então as ilustrações do Joe Bell foram recuperadas, passaram por um tratamento, ganhar esses frames, está um absurdo. A história é de uma profundidade indescritível. Ela é no estilo de camadas. Então você tem muitas camadas que você pode entender e algumas outras permanecem ocultas. O completo significado do livro, as múltiplas leituras, significados, formas de analisar as passagens, olha, precisaríamos de vidas para analisar e ainda assim acho que ia ficar muita coisinha aberta. O que eu posso dizer? Apenas leiam. Leiam porque é um livro incrível. É um livro marcante e eu tenho certeza que vocês não vão ler somente uma vez. É um livro de extrema beleza e perigo para adultos. É um malício no País das Maravilhas para gente grande. Magia elevada, esplêndida e transformadora. Se você quiser ajudar o canal, sabe como dá para fazer. Você pode primeiro dar o like, curtir, deixar aquele seu ponto, seu emoji, seu PH. Na segunda opção você pode comprar os livros pelos nossos links, seja na Amazon, que os links estão aqui no nosso blog, seja no Submarino, na nossa página exclusiva, está aqui embaixo. E nos dois lugares você vai comprar o Fantasys sem nenhum custo adicional ajudando o canal. Você também pode assinar a Amazon Prime Video por menos de 10 reais e tem uma super televisão de streaming aguardando aí a série do Senhor dos Anéis. Aliás, se você não viu a live que a Inezita e o Sergião fizeram, está demais. Eles dissecaram aquela suposta sinopse. Confere aqui embaixo também que a live está espetacular. Se você quiser ajudar o canal ainda mais, você pode ser um padrinho ou uma madrinha, clicando aqui no link do padrinho, ou ajudando a gente nas legendas, seja para português, para darmos acesso aos surdos, ou em inglês, para os gringos. Por favor, entre em contato com Gustavo Fritz e venha ajudar. Seja um legendário ou uma legendária. Espero que vocês tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Sous-titrage Société Radio-Canada A CIDADE NO BRASIL